Goku no Hero Academia, capítulo 387 Continuando o capítulo, a gente vê aqui o membro do clã Rimura Falando sobre o sangue ser muito denso Sobre a tradição antiga do clã, da ramificação do clã Que eles casavam entre si A gente vê que o clã era Targaryen Eles casavam entre um incesto que corria solto e louco A gente vê que eles estavam casando entre si Casando entre primos, tios, tias Corria solto, ele se misturava entre sangue A gente vê que ele está contando aqui para o Spinner, eu acho Ele fala sobre as habilidades que não evoluíam Era só habilidade de manipulação de gelo Então só todo mundo tinha manipulação de gelo E tinha a mesma aparência Então eles eram basicamente Targaryens A gente vê que os outros metas humanos Que não tinham habilidade que evoluía em cada geração Cada habilidade única e diferente A gente vê que cada pessoa estava evoluindo em cada geração Então com o passar do tempo a gente vê que o chefe do clã Ele resolveu casar um membro do clã principal com outro membro do clã Ele vendeu o membro do clã principal para outro membro do clã E os outros membros continuaram a se casar entre outros Então eles acabaram de casar entre si e o clã desapareceu Ele foi o último membro aqui que foi acolhido pelo Redestro Então a gente vê que esse acúmulo de fator aí Que é um pouco meio que desconhecido Que causa uma habilidade extra Que sempre causa uma mutação Então a gente não sabe o que vai ocorrer aqui O que ele está querendo dizer É que o Toei aqui O cara que está lutando com o Endeavor Ele acabou de descobrir uma nova peculiaridade dele A evolução da peculiaridade dele Quando ele nasceu Ele nasceu com uma peculiaridade de fogo azulado Só que agora que ele está perto de morrer Ele está se matando Vai aparecer que ele tem também gelo Então ele também está descobrindo a habilidade dele de gelo Isso que vai mostrar que ele despertou essa habilidade Assim como o Todoroki O Todoroki também tinha essa habilidade A gente vê que o Endeavor aqui Ele está parecendo que em alguns quadrinhos É que ele está sem uma das mãos Ele parece que perdeu uma das mãos aqui Não sei se foi mal desenhado Ou se ele realmente já perdeu Ficou com a mão amputada A gente vê que o fogo do Toei aqui Consegue afetar o Endeavor Mesmo o fogo do Endeavor não é o suficiente Para parar o fogo do Toei E o Toei fala Várias coisas que lembram dele da infância Tipo olha o que eu posso fazer Dando um soco Lá avançando a habilidade dele O Endeavor tem a cara dele pegando fogo Pedindo para ele parar Mas mesmo assim ele recebendo um golpe Ele tenta segurar o filho dele Ele olha para o peito O Endeavor A gente vê que ele está fazendo aquele tipo X Que o Endeavor faz Tipo uma cadeia de fogo Para aumentar a força da peculiaridade dele E a gente vê que o poder da habilidade dele Era para fazer o risco Era para ele ter morrido Mas graças a ele estar correndo esse risco de vida Ele despertou a peculiaridade diferente A peculiaridade da Rei Ele despertou ela E está mantendo ele vivo Então será que vai ser salvado milagrosamente aqui Cara A gente sabe que ele já matou várias gente Já foi mostrado que ele matou o Vlad Ele carbonizou o Vlad Ele matou vários outros membros da sessão do herói Eu acho que Na minha opinião tinha que passar ele Se fosse eu ali na minha chance Na primeira chance que dava Eu passava ele A gente vê que o Endeavor realmente Ele perdeu um braço nessa luta Aqui mostra o quadril mais à frente E eu estou olhando Ele realmente perdeu um braço A gente vê que o Toyo aqui Ele está tentando se explodir junto com o pai dele Ele está tentando levar o pai dele Junto com ele Só que tem um problema O Endeavor não conseguiu se afastar Então ele será arrastado Junto com algumas pessoas Que não conseguiram fugir ainda Mesmo que tenham evacuado Uma parte da cidade ainda não foi Evacuado totalmente Então ainda vai ser atingido com a explosão Então o Endeavor resolve agarrar aqui o Toyo E sair voando lá pra cima A gente vê que ele dá uma abraçada aqui No filho E tenta sair voando lá pra cima Só que a probabilidade dele Não consegue subir com fogo parece A tempo Antes de a mãe aqui A rei chegar aqui A gente vê que ela está pegando fogo também A cara dela está descascando Ela está tentando congelar ali Ela se lembra Da fala do filho Tipo Você não passa de um cúmplice também Então ela vai ajudar ali Para o filho Será que ela também vai morrer junto com o Endeavor Na minha opinião Tinha que ir Tinha que os dois passarem Seria uma maneira boa De os dois passarem O Toyo tinha que ir realmente Na minha humilde opinião E o Endeavor também A rei aqui não apareceu tanto Então a gente não Não criou um laço emocional Então se ela for embora Morrer junto com eles Não vai fazer tanta diferença Mas se o Endeavor Acabou morrendo aqui A gente vai ver O que vai acontecer Com o Todoroki Qual vai ser a reação dele Que o pai E o irmão dele morreu O irmão mais velho dele morreu Qual que é a reação dele Porque isso aconteceu O que vai acontecer No copo de batalha dele A gente vê que o Todoroki Está indo o mais rápido possível Para tentar ajudar Então Será que ele vai chegar Bem no momento em que Ele vê o pai e a mãe dele Morrendo junto com o irmão Dele mais velho O que será que vai acontecer No próximo capítulo É isso aí guys Vem deixar aí um comentário O que vocês acharam Eu vou comentar e responder O que vocês acharam Eu fico aqui Valeu Falou Tchau Tchau Se você gostou do conteúdo Não se esqueça de dar like E se inscrever no canal Eu fico aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau